Estamos aqui num restaurante francês, super francês. Mais francês que isso, só na Indochina. Se liga só. Super francês, né? Super francês. Tem um mano aqui nessa casa que faz violino, cara. Mais que cheio do com luthier. Vamos ver as técnicas de fazer um violino, ó. Cultural, hein? Cultural, hein? Cultural, hein? Tem que ter um dom, né, para a Prato, para saber mexer com isso, de andar na madeira. Você não pode ir aprender... Mas são três anos só para aprender na escola. E depois você tem que seguir uma pessoa que já está instalada, não? Tipo, um mestre. Sim. E tem que saber música. Não. Não? Você toca? Você joga de violão? Você joga de violão? Que coisa, meu Deus, né? É mais uma coisa das madeiras que você tem que escolher. Tem que saber tocar, meu, né? Para poder tirar o som. Aí você faz essa... Você sabe a madeira. Sabe o verniz. Sabe a corda. Aí você vai tirar o som. É mais uma coisa das madeiras que você tem que saber mais ou menos, mas não são violonistas profissionais, né? Agora, se eu quiser fazer um violino com ele agora, quanto ele vai me cobrar? Se jamais ele me demanda um violão, você vai me cobrar como é? Ah, mas... Bom, tem uma forchete de preço entre 10 mil e 15 mil euros. 15 mil euros. 15 mil euros? Um violino? Entre 10 e 15. Tenta tocar um violino, cara. Tenta aqui, já vem? Não, não. Não, não é assim. Vamos pensar. Sim, mas não sabe tocar. Então é super... Não, não, ele. Eu quero, eu quero, eu. Ah, o que é? É, vai, ele já vai, ele já vai, ele já vai. Tem que os dois. Tá, 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 galera, velho. Isso é o roche do Pernambuco, né? Isso é o Brasil. Ah, sim. A madeira que está utilizada é o Pernambuco. Ah, então... O que é ele no mundo do Brasil? Talvez surja algum efeito, né? Vai afinar, não? Tá. Estou bom. Ah, first... Sem os dedos? E melhor sem os dedos? Sem os dedos? Maravilhoso. Ok. Eu acho que vou virar violinista, cara. Tem que estudar muito. Muito legal. Você está no MTV? Ah. Sim. Sim. Vamos lá. Nós somos uma pira batismal do século XIII dos judeus, cara. E parece que, enquanto os judeus eram expulsos e mortos e com preconceito com toda a Europa, aqui em Montpellier era o único lugar da Europa porque eles eram bem-vindos. Então, aqui aconteceu vários barmitos. Nossa, que legal. Essa água aqui é... É natural. É uma água de... São negócios de souterraines, não? Que doze. Sai, cara. Sai, sai, sai.